Está chegando a Black Friday. Algumas lojas já estão no clima e já fazem o mês inteiro de promoções. Mas será que há descontos de verdade? E vale a pena se endividar para garantir a pechincha? É sobre isso que Roberto Mendes fala hoje no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, está chegando a época de surtar no orçamento, explodir a poupança e os mais arrojados vão mesmo para o endividamento. E depois a gente resolve. Afinal, é tempo de Black Friday. São milhares de promoções, muitas coisas pela metade do dobro e outras com parcelamentos recheados de juros que oneram drasticamente a capacidade de compra e de pagamento no médio prazo. Na internet, milhões de produtos com descontos e fretes altíssimos, capazes de recompor as margens do pseudo desconto e ainda aumentar o faturamento. O consumidor que baixar a guarda estará em grande risco. É claro que haverá promoções boas e válidas, mas para isso é preciso estratégia. Como fazer acompanhamento prévio de preços, muitos sites dão preços históricos. Assim é possível ver a movimentação de preços escapar das ciladas. Nas lojas físicas, iniciei visitas prévias. Olhe em mais de um ponto de venda e negocie descontos extras. Juntar dinheiro e escapar do parcelamento caro é outra iniciativa válida. E por fim, não menos importante, saiba antes o que procura, senão certamente vai acabar comprando o que não precisa e pagando com o dinheiro que não tem e ficando bem enrolado. Aproveite a Black Friday. Consumir faz parte da nossa cultura, mas lembre-se que perder o crédito e ficar no vermelho não deveria fazer parte. Boas compras e até a próxima semana. Boas compras e até a próxima semana. Obrigado.